E regressamos a um dos temas do dia, a proposta dos patrões de prolongar os cortes no pagamento das horas extra e nos feriados durante o ano de 2015. Como dizia nosso convidado presidente da CIP, António Saraiva, muito obrigada por ter vindo. Boa noite. Deixe-me começar por lhe perguntar o seguinte, os cortes no pagamento das horas extraordinárias e nos feriados deviam ter terminado em julho, foram prolongados até dezembro e porquê este pedido adicional de prolongamento? O que é que mudou, entretanto? Não mudou nada e esse é o facto que convém esclarecer quem nos vê e quem nos ouve. Nós celebrámos em janeiro de 2012 com este governo um acordo em concertação social que se designou compromisso para o crescimento, competitividade e emprego. E nesse acordo ficou dito, está escrito entre três partes, governo, entidades empregadoras e a central sindical UGT, que as horas extras, entre outras matérias que visavam gerar crescimento, melhor competitividade à nossa economia, em conjunto de aspectos, entre eles a redução em 50% do valor das horas extras, tal como a peça apresentou. E depois este acordo foi desequilibrado pelo acordo do Tribunal Constitucional que chumbou esta medida tal como apresentaram. E aquilo que logo nessa altura, quando o Tribunal Constitucional chumbou estas medidas, nós dissemos, é que o acordo tinha que ser reequilibrado uma vez que tinha ficado desequilibrado com esse acordo. E desde essa altura, não de agora, porque o dado de hoje é porque a comunicação social, não sei porquê, foi rebuscar este aspecto, nós não apresentámos uma proposta hoje, não apresentámos uma proposta nova. Nós, aquilo que dissemos logo na altura em que o Tribunal Constitucional chumbou a proposta, a medida, é que teríamos que reequilibrar o acordo, teríamos que, em concertação social e às mesas negociais da contratação coletiva, encontrar formas de absorvermos este desequilíbrio. E é isto, e apenas isto, que nós desejamos. Mas reequilibrar o acordo, recorrendo a uma medida que já foi declarada em Constitucional? Não recorrendo à medida, mas prolongando esta, o prolongamento que termina, como sabe, ela foi excepcionada até julho de 2014. Depois, em sede de concertação social, vimos com o Governo, a sua extensão até dezembro de 2014. E aquilo que nós temos vindo a pedir, não de agora, mas de, há tempos a esta parte, é que se prolongue até final do próximo ano a possibilidade de, em concertação, e às mesas negociais dos vários acordos que vão ser discutidos em contratação coletiva, nós possamos ter tempo de acordo a acordo, de setor a setor, poder equilibrar o tal acordo, encontrando formas, nas horas extras e outras medidas, que os contratos coletivos vão ter que inovar, encontrar os tais equilíbrios. Não é por todo o tempo, embora faça notar que no acordo de janeiro de 2012, o corte a 50% era por todo o tempo. E foi aceito pelas partes, inclusive é por uma das partes sindicais, que agora vem dizer que não deve ocorrer. Não sei se há coerência, se não há, não vou entrar nesses aspectos. Da nossa parte há coerência, aquilo que queremos é ter tempo para, com as centrais sindicais, discutirmos o reequilíbrio de um acordo que ficou desequilibrado com o chumbo do Constitucional. Bom, na verdade, o que foi dito é que até que estejam, esta exceção ou este corte deveria manter-se, até que estivessem reunidas as condições necessárias para que o tecido empresarial tenha capacidade de resposta. E penso que estou a traduzir fielmente aquilo que defendem. A minha questão é, isto não vai acontecer em 2015. Seria um milagre que as empresas recuperassem de tal forma que em 2015 pudessem estar reunidas nestas condições. Seria um milagre que todos desejaríamos que se conseguisse, sejamos realistas e sabemos que lamentavelmente isto não vai acontecer. E por isso nós não pedimos por todo o tempo, até acontecer o milagre, que esta medida se mantenha. O que dizemos é que, pelo menos durante mais 12 meses, nos seja dada a possibilidade de, com as centrais sindicais, às mesas negociais da negociação dos contratos coletivos de trabalho, possamos encontrar formas alternativas, formas compensatórias de reequilibrar aquilo que ficou desequilibrado. É tempo para negociar, e não por todo o tempo, até ocorrer o milagre, porque sabemos que ele demorará algum tempo, infelizmente. Há quem veja nesta proposta uma espécie de moeda de troca pelo aumento do salário mínimo nacional. Hoje a comunicação social, permita-me, enfim, a crítica, trabalhou sobre dois erros. Primeiro, o trazer isto à notícia como uma proposta nova das entidades patronais, o que não é correto. Ela foi imediatamente colocada em cima da mesa, quando já disse e reafirmo, quando o Tribunal Constitucional chungou a medida desequilibrando o Acordo de Janeiro de 2012. E depois que ela poderia ser entendida, ou que deveria ser entendida, como uma compensação ao aumento do salário mínimo. Não, é falso. Não fazemos depender qualquer subida do salário mínimo de medidas destes géneros. São duas negociações que correm em paralelo. Uma, ganharmos tempo para, nas mesas negociais, discutirmos esta matéria das horas extras. A outra, o previsível aumento do valor do salário mínimo, assente num acordo que seja com assente em critérios objetivos, que altere, como já admitimos, poder alterar os encargos de 708 euros por mês para as empresas, que é o valor do atual salário mínimo. Para 730, que é o correspondente encargo para 500 euros. E as empresas, pelo menos as empresas que representamos na CIP, já na CIP admitimos que suportaríamos, a partir de outubro, não em janeiro de 2015, mas já em outubro deste ano, admitimos a possibilidade de aumentar estes encargos dos 708 para os 730, e apenas esse encargo, porque não poderemos suportar, no quadro atual, mais encargos do que estes. Sendo certo que este acordo é tripartido, empregadores, governo, trabalhadores, através das centrais sindicais, se nós já demonstramos a disponibilidade de poder atingir os 730 euros de encargos a partir de outubro, compete agora às outras partes de mostrarem igual boa vontade e encontrarmos formas negociadas que permitam, já em outubro, podermos chegar a estes 730 euros de encargos para as empresas. Mas essa contribuição das outras partes está a referir-se a que exatamente? Estou a referir-me a alguma contenção que tem que existir naqueles que reivindicam valores superiores aos 730 euros de encargos, ou se quiser, aos 500 euros que estão em cima da mesa em termos negociais, sendo certo que a OGT pede os 505, e é isto que de alguma maneira nos separa hoje de um acordo, ambos admitimos que possa iniciar-se em outubro esse novo valor, o que nos separa é o encargo de 730 a não ser ultrapassado. Compete aqui ao governo assumir a sua cota de parte e encontrar, em sede de concertação, formas de, não aumentando as empresas mais do que este encargo dos 730, outras formas de encontrarmos uma solução para o acordo que queremos que é possível, é apenas encontrarmos a melhor forma de lá chegar. Qual é o valor que o governo tem colocado à discussão? Aquilo que sempre temos discutido são os 730 euros, ou se preferir, os 500 euros, passados os 485 para os 500. É isto que tem estado em discussão. Quando agora uma das partes vem introduzir um novo valor, não dos 500, mas neste caso da OGT, os 505, vem de alguma maneira abrir pistas de negociação diferentes, onde teremos que nos encontrar. Nós mantemos-nos coerentes. Aquilo que tem estado em cima da mesa são os 730 euros de encargos, respeitamos esse valor, acedemos a atingir esse valor, a partir de outubro e não esperar por janeiro, mais do que isso as empresas não estão em condições de suportar esses encargos. Porquê? Porque temos setores, temos empresas, temos regiões onde estas empresas se localizam, ou setores da atividade onde operam, mão de obra intensiva, muito expostas à concorrência internacional, onde lamentavelmente os salários mínimos são muito menores que os nossos, e obviamente não nos podemos comparar por baixo. Temos que ter tempo para ir acrescentando valor aos nossos produtos, nos irmos diferenciando por marca, por produto, enfim, temos aqui um trabalho, um caminho a percorrer, que não está percorrido, está a ser percorrido, e até as empresas terem esta possibilidade de acrescentar valor, de acrescentar a inovação, termos então possibilidade de poder elevar os níveis salariais. Até lá deve haver alguma contenção salarial, e é essa contenção que nós temos solicitado. E essa é uma posição definitiva ou sujeita à revisão? Esta é uma posição definitiva por parte das entidades empregadoras, não ultrapassaremos este valor, admitimos, nós esperar por janeiro, podemos iniciá-lo já em outubro, esperamos que as outras partes tenham igual boa vontade de se chegar a um acordo e se possa evoluir no salário mínimo, que contudo, como lhe disse, tem que assentar num acordo que contenha critérios objetivos, que seja criada uma comissão de acompanhamento e avaliação, porque se daqui por um ano voltarmos a esta discussão, como eventualmente vamos voltar, essa comissão, observando o acordo, medindo os critérios objetivos que lá estão contemplados, vai definir a possibilidade do valor ser incrementado, aumentado ou mantido. Não é entrarmos em automatismos, porque a economia é o que é, não o que todos desejávamos, os crescimentos económicos não vão ser, lamentavelmente, aqueles que todos desejaríamos, dois e meio por cento no mínimo, vão ser os anémicos que, lamentavelmente, se verificam e, por isso, temos que, em função dos crescimentos económicos, conter ou aumentar as massas salariais. Vamos voltar ainda à questão dos cortes nas horas extraordinárias e nos feriados, no pagamento desta prestação de serviços, para lhe perguntar o seguinte, isto corresponde, mais coisa menos coisa, a 2,3% dos custos com o trabalho. Faz, assim, tanta diferença para os custos das empresas? Onde é que ficam aqui, por exemplo, os custos de financiamento ou os custos de contexto? Porquê é que tem sempre que ser o valor trabalho a suportar este atraso? Não, não tem. Como lhe disse, celebrámos um acordo em janeiro de 2012, que chamámos, repito, crescimento, competitividade e emprego. E esse acordo continua um conjunto de matérias onde a burocracia, o financiamento, a carga fiscal, todas essas matérias lá estão contidas e os ganhos que se poderiam obter com determinadas regras, com determinada evolução, com determinada metodologia, deveria ser encontrado. O acordo vale como um todo e não apenas isolar os custos salariais ou o que as empresas suportam de carga fiscal, de custos administrativos ou de outros que vão sendo lançados, como é agora o caso da fiscalidade verde, taxas várias dos transportes, enfim. Temos aqui uma carga de taxas em cima das empresas que tem que ser avaliada. E as empresas sofrem, por isso, um encargo global onde os salários são um deles. Tem toda a razão. Não podemos isolar os salários dizendo que é por culpa dos salários que as empresas não são competitivas. Não. Ainda por cima, salários tão baixos quanto estes. As empresas são mais ou menos competitivas em função de um conjunto de indicadores, estes que lhe referi, que dotam ou não as empresas dessa maior competitividade ou menor. E, por isso, aquilo que nós solicitamos é que todos estes indicadores, como lhe referi, política fiscal, custos administrativos, financiamento e facilidade e taxas dos mesmos, enfim, um conjunto de variáveis que tem que ser melhorada para que as empresas consigam ganhar esta batalha da internacionalização, esta batalha da competitividade. Os custos salariais são um deles mais expressivos naquelas que têm mão de obra intensiva, menos expressivo naquelas que têm capital intensivo. Mas, como lhe disse, temos que acautelar aquelas que estão mais expostas à concorrência internacional, que vendem minutos, vendem mão de obra e onde qualquer delta é muito significativo porque afasta as encomendas. Porque, se pensarmos que 485 é, de facto, um salário muito baixo, ele representa, como eu aqui já hoje disse, 708 euros de disponibilidade para a empresa. Esses incrementos, a empresa, ou que vende minutos, afasta da obtenção de encomendas. Porque, se pensarmos que depois as multinacionais colocam as encomendas em Portugal, podem colocá-las na Turquia, no Egito, na Eslováquia, na Eslovénia, na República Checa, na Polónia, países que concorrem connosco, igualmente em termos salariais, como eu lhe disse, não nos vamos ajustar por baixo. Mas temos que ter algum tempo, de adaptação, até chegarmos a um patamar em que o valor acrescentado, em que aquilo que conseguimos gerar de riqueza na venda dos nossos produtos, permita uma distribuição mais justa, mais igualitária do que aquela que temos hoje. Porque, de facto, reconheço 485, 708, como eu prefiro dizer, é baixo, mas temos que ter condições e sustentadamente gerarmos, evolutivamente, condições para subirmos na cadeia de valor dos nossos produtos, aumentando a riqueza e distribuindo-a. Acredita que 2015 já poderá ser um ano de moderação fiscal, para usar uma terminologia em voga? Acho que a situação em que nos encontramos não vai permitir grandes folgas para que a carga fiscal seja substancialmente reduzida. Gostaria, contudo, que em sede de IRS, pelo menos a sobretaxa do IRS fosse reduzida, já não digo extinta, mas tal como a Comissão de Reforma aponta, começar a ser gradualmente revista e reduzida, a sobretaxa em sede de IRS e que o IRC, tal como já foi contemplado na reforma do IRC, vá evoluindo, mas em termos de IRC, o que é hoje mais importante para as empresas é a previsibilidade fiscal, mais até do que a carga em termos de IRC, o valor do IRC. É, obviamente, importante reduzir esse valor, mas o mais importante é a estabilidade, é a previsibilidade fiscal. Eu percebo esse ponto, mas pediu-o a instantes mais tempo para que as empresas se possam adaptar. Eu pergunto-lhe se o país já está nessa fase, isto é, de poder abrandar o esforço fiscal. Não acredito que em 2015 essa possibilidade exista, estou em querer que poderemos iniciar em 2015 esse caminho que não terminaremos, mas poderemos e devemos iniciar para termos uma economia mais competitiva e uma atratividade do investimento que seja mais amigo do investimento, ao contrário daquilo que se tem verificado até agora, que não temos atratividade para o investimento estrangeiro e o nacional que tanto desejamos. Mas não receia que o calendário político possa precipitar algumas decisões? Gostaria que não entrássemos em demagogias e que o calendário político não continuasse a fazer promessas por parte dos partidos do chamado Arco do Poder, independentemente daqueles que estão hoje no governo ou daqueles que esperam lá chegar, como é o caso do Partido Socialista naquelas declarações que nós ouvíamos de António Costa ou de António José Seguro vamos ver quem vai liderar o Partido Socialista à oposição e que pode vir a ser governo, gostaria que os partidos fossem responsáveis nos seus discursos, nos deixassem de demagogias e começassem a criar esperanças aos portugueses mas de uma forma realista, sustentada e não ilusões porque farto de ilusões estamos nós porque invariavelmente acordamos para duras realidades. Falem-nos verdade, apontem-nos caminhos, não será em 2015, mas que 2015, independentemente dos ciclos eleitorais e das eleições que vamos viver seja o início de um caminho diferente de sustentabilidade de crescimento que tanto queremos. Parece-lhe que o governo está a falar a duas vozes, Paulo Portas mais otimista, Pedro Passos Coelho um pouco mais cauteloso. não diria que o governo tem uma vontade quem é que não deseja como os políticos nos têm dito qual é o político que não deseja baixar a carga fiscal. Diria que em relação a isso entendo que quer o primeiro-ministro, quer o vice-primeiro-ministro tenha discursos realistas, um talvez mais ótimo que não terem da possibilidade do que outro mas aquilo que tenho lido daquilo que têm verbalizado é a vontade de reduzir essa carga fiscal. Vamos ver com que dimensão e com que possibilidades é que o país tem para o fazer. Esta semana teremos novidades sobre o salário mínimo? Estou ciente que esta semana teremos condições para ter novidades sobre o salário mínimo. António Sarave, muito obrigada por ter vindo ao Branco Jornal. Boa noite. Muito obrigada.